Olá, está no ar mais um Conexão Ciência, aqui comigo o professor da Universidade Católica de Brasília, Vicente Paulo Alves. Obrigada pela presença, Vicente. Olá, Juliana, obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre os padrões de envelhecimento de idosos com mais de 80 anos. Em 20 segundos, não saia daí! A queda na fecundidade e o aumento da expectativa de vida tem gerado um número cada vez maior de idosos no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população idosa mais do que dobrará em 2050. Isso significa que pela primeira vez poderemos chegar ao ponto em que haverá muito mais pessoas idosas do que crianças. Então, Vicente, dentro desse universo dos idosos, tem os chamados idosos longevos. O que são os idosos longevos? Nós classificamos os idosos longevos como aqueles que estão acima dos 80 anos, ou seja, aqueles que conseguiram uma sobrevida um tempo maior do que os demais idosos. Você participa de um projeto de pesquisa em que vocês analisam os padrões de envelhecimento desses idosos. Por que esse grupo específico? Nós queremos, de uma certa forma, entender como que ocorre o envelhecimento. Na verdade, a gente percebe que há idosos que têm uma qualidade de vida superior a outros, que conseguem, de uma certa forma, ter vários elementos que lhe dão uma autonomia. Então, os padrões desse envelhecimento que são diferenciados para os idosos que muitas vezes estão em casa, em domicílio, como aqueles idosos que são atendidos pelos seus familiares, ou idosos que também estão, por exemplo, naquilo que nós chamamos de asilos, que são as instituições de longa permanência. Ou seja, o que faz com que uma pessoa alcance idades cada vez maiores numa qualidade de vida? É essa a pergunta que nós nos colocamos para fazer essa pesquisa. Essa área que analisa todos esses pontos é o que nós chamamos de gerontologia? Gerontologia. É a ciência que cuida do envelhecimento. Melhor do que só a geriatria, que cuida um pouco mais da parte médica, das doenças, das intervenções que precisam serem feitas, a gerontologia quer também abranger o lado psicológico, o lado social, das políticas públicas, intervenções que se possam ser feitas, por exemplo, na construção de casas, de apartamentos, de condomínios, que possam ser voltadas ou atender às necessidades específicas das pessoas idosas. Ou seja, a gerontologia é uma área interdisciplinar que abrange, talvez, todas as áreas do conhecimento. E existe, Vicente, um segredo para a longevidade? Essa grande preocupação desde o início da humanidade, a busca pela eterna juventude, ou seja, aquele famoso graal, aquele cálice sagrado, em que as pessoas poderiam beber dessa fonte da eterna juventude. Hoje em dia, a gente sai um pouco do mito dessa eterna juventude, imagina que muitas vezes a longevidade está atrelada a uma série de outros elementos. Por exemplo, nós sabemos que as questões genéticas, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, tem uma influência muito grande sobre o envelhecimento. Depois, os bons hábitos, que ao longo da vida nós vamos cultivando. Seja de poder alimentar-se bem, de fazer exercícios físicos, do autocuidado, que é outra coisa fundamental. De que, de uma certa forma, você procure não se envolver com bebidas, com drogas, com outros elementos, ou com cigarro, que de uma certa forma vão tirar essa qualidade de vida de cada um de nós. Por meio dessa pesquisa, deu para perceber se esse grupo que vocês estão estudando, tem essa preocupação nesse autocuidado? Nós temos encontrado os idosos de todos os tipos. Na verdade, nós temos encontrado idosos que ao longo da vida tiveram uma vida meio desorganizada na alimentação, no seu autocuidado. Idosos que hoje têm algum tipo de deficiência, sobretudo motor, então tem necessidade de uma cadeira de roda, ou de muletas, ou de um apoio. Idosos também que têm uma autonomia. Hoje, por exemplo, pela manhã nós entrevistamos dois idosos muito autônomos, foram de carro até o hospital, se organizaram sem ter nenhum acompanhante. A gente, de uma certa forma, percebe. Há idosos, realmente, nós dizemos, sadios, que estão muito bem organizados na sua vida. Mas, em contrapartida, há outros que ainda trazem alguns tipos de deficiência, alguns tipos até mesmo de demências, porque a questão que nós chamamos de reserva cognitiva, ou seja, a capacidade de lembrar que lhe dá um suporte na sua vida pessoal, muitas vezes já está deteriorada. Ela já não é mais o seu auxílio. Então, a memória lhe falta e as dificuldades vêm, de uma certa forma, acompanhar esse envelhecimento. Você citou a questão da alimentação e também da atividade física, né? Como é que esses fatores podem influenciar numa boa qualidade de vida nessa fase da vida de envelhecimento? Nós chamamos que os idosos, eles são portadores de doenças crônicas. Pelo menos três doenças são chamadas de doenças crônicas típicas da idade, que é a hipertensão ou a pressão alta, depois nós temos o colesterol alto e nós temos a diabetes. Essas três doenças, elas estão ligadas um pouco aos hábitos de vida. Nós sabemos hoje que, por exemplo, o sal, ele é um indutor muito forte da pressão alta. Então, é necessário uma alimentação baixa em ingestão de sal, por exemplo. É necessário também, para uma qualidade de vida, alimentos que tenham baixa quantidade de gordura, que faz aumentar o colesterol. Nós precisamos de alimentos que tenham baixa quantidade de açúcar ou de doce, por exemplo, para poder abaixar o diabetes. Então, se você faz uma ingestão de muito sal, muita gordura, muito açúcar e não faz atividades físicas, certamente está comprometendo ainda mais essa qualidade de vida e permitindo que realmente se atinja a essas idades tão altas, acima dos 80 anos, que são os idosos que nós estamos pesquisando. Mas então, mesmo com essas doenças, é possível que um idoso longevo possa ter uma qualidade de vida boa nesse período? Sem dúvida. Nós temos que realmente dizer que os avanços da medicina e os avanços da área de farmácia foram muito significativos. E, de uma certa forma, o fato de nós termos idosos, que são graças a esses novos conhecimentos, ou seja, a ciência avançou e possibilitou hoje, por exemplo, que você toma um medicamento que ajude a abaixar a pressão, ou ter a pressão controlada, que ajude a manter os níveis de colesterol nas formas indicadas, que ajude a manter a diabetes também controlada, significa também que é um avanço da sociedade. Os idosos longevos estão nos dizendo para a sociedade, olha, sociedade, nós conseguimos alcançar um padrão tão alto que muitas pessoas estão vivendo muito bem e com qualidade de vida. Então, nesse sentido, a ciência ajudou muito para que realmente as pessoas pudessem viver melhor e com mais anos. Além dessa questão da memória que você falou e também dessas doenças crônicas, o que muda no corpo da pessoa com o passar do tempo, com o envelhecimento? Mudam uma série de coisas. Nós falamos muito de osteopenia e osteoporose. A osteoporose, que é muito conhecida entre a maioria das pessoas, é a perda da massa óssea. Os ossos vão, de uma certa forma, se tornando muito frágeis, muito fracos. Então, o idoso, por exemplo, que pode cair, a tendência à queda é muito grande, sobretudo, por exemplo, dentro do banheiro, leva a fratura, porque a fratura está ligada a essa composição dos ossos muito fraco. E depois a osteopenia, que talvez não é muito conhecida de todos, mas é a fraqueza muscular. Então, se não tem exercícios físicos, se não tem exercícios de aeróbica, exercícios de musculação, com o tempo esses músculos vão enfraquecendo. Os próprios órgãos que nós temos no nosso corpo, coração, pâncreas, fígado, etc., precisam, de uma certa forma, de ter exercício para que eles possam fabricar, que possam realmente produzir os elementos essenciais à vida, que sejam os hormônios, que sejam as enzimas para a digestão do nosso alimento, que nós, de uma certa forma, ingerimos. Ou seja, alimentação ligada aos exercícios físicos, aos hábitos, aos bons hábitos, podem realmente contribuir para que possas ter uma boa longevidade. Mas isso ao longo da vida, não só quando se chega nessa fase da vida. Ao longo da vida, de preferência. É muito comum hoje, em qualquer consulta médica, haver já ali uma espécie de uma relação de que você deve ingerir tais tipos de alimentos, evitar outros tipos de alimentos, e praticamente todos os médicos vão indicar algum tipo de exercício físico. Muito é tarde para começar. Tanto é que nós temos, por todo o Brasil, diversos grupos de idosos que têm feito exercícios físicos, são um clube até de corrida, que praticam corrida, musculação, e que estão realmente mudando um pouco essa característica do idoso, da vovozinha, que fica sentada na sua cadeira de balanço fazendo crochê. Hoje nós temos idosos que realmente estão muito ativos, mostrando que isso é possível. Então como é que está o padrão de envelhecimento da população brasileira? Nós ainda não chegamos num padrão que a gente poderia dizer ideal. Nós ainda temos muita deficiência. Ao longo deste ano nós já conseguimos entrevistar aqui em Brasília cerca de 100, 120 idosos. Nós já encontramos entre esses idosos alguns que estão muito bem, outros que estão, de uma certa forma, na faixa intermediária, e outros que estão com uma deficiência muito grande. Inclusive encontramos idosos com Alzheimer, por exemplo, que é necessário que um familiar os acompanhe, não lembra nem quem é seu filho ou seu neto, tem dificuldades com relação a uma série de atividades, que nós chamamos de atividades da vida diária, por exemplo, vestir, comer sozinho, com autonomia, ir ao banheiro, condições de atender um telefone, de fazer uma ligação, ou seja, alguns idosos não estão conseguindo fazer isso. A expectativa que nós temos é que as novas gerações que vão chegando tenham essas condições de assumir com mais qualidade. Ok, Vicente. Então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade Católica de Brasília, Vicente Paulo Alves, sobre padrões de envelhecimento. Vicente, então o papel da família nessa etapa da vida é muito importante, né? Sem dúvida. Os filhos, os netos ou outras pessoas próximas, elas formam aquilo que nós chamamos de rede social. Não só redes sociais como nós hoje concebemos na internet, mas redes sociais que são aquelas pessoas que estão vinculadas. Além da família, é muito importante os amigos, os colegas de trabalho, se o idoso é aposentado, se o idoso trabalhou em um determinado período, porque a tendência, à medida que nós vamos envelhecendo, é que diminuam essa rede social. Então o idoso começa a sentir o isolamento, do isolamento para depois um processo depressivo, é muito próximo. Então faz parte também desse padrão de qualidade de vida, de um envelhecimento, ter um número maior de redes sociais. Por isso que muitas vezes políticas públicas, que possam facilitar com que o idoso não fique isolado, mas o idoso tenha um clube, por exemplo, de jogadores de carta, clube de jogadores de dominó, jogadores de botia, jogadores de etc, ou de fazer crochê, mas grupos que de uma certa forma retirem o idoso de ficar só dentro de casa, de ficar ocioso e não ter uma aproximação com outras pessoas. É fundamental para que realmente a sua qualidade de vida possa ser realmente mais alta, que ele possa realmente atingir níveis maiores de longevidade. Essa questão da depressão também é muito séria, né? Foi verificado um aumento do índice de depressão nesse grupo de idosos longevos. É, existe já várias pesquisas e nos preocupa muito, né, todos nós que trabalhamos com envelhecimento, de que o número, a taxa de idosos que vêm cometendo suicídio tem sido muito grande. E nós podemos, de uma certa forma, brecar isso, nós podemos diminuir esse processo, porque isso começa com um processo depressivo. A depressão em que, de uma certa forma, a autoestima, o autoconceito que o idoso tem de si mesmo, ou muitas vezes de sentir que é inútil diante de uma sociedade que muitas vezes prega muito utilitarismo, muito consumismo, uma sociedade que às vezes não valoriza a outra pessoa, faz com que o idoso se sinta, de uma certa forma, desprestigiado, isolado, sem sentido de viver ao lado das demais pessoas. Então, a convivência, provavelmente, é um dos meios que nós podemos combater, seja o suicídio, seja a depressão. E como a questão da religião, da espiritualidade, também pode contribuir nesse processo de envelhecimento? Nessa pesquisa, nós temos um bloco específico de perguntar sobre a religiosidade. Muitos, às vezes, até dizem, não, eu não tenho religião, mas eu faço as minhas orações em casa. Ou seja, nós consideramos uma religiosidade difusa, uma religiosidade que é natural, que muitas pessoas têm. E essa religiosidade, naqueles momentos mais difíceis da vida, seja problemas financeiros, seja problema de doença pessoal, ou doença de família, é muitas vezes na religião que vai dar apoio. Essa religiosidade que vai sentir um pouco o conforto, ao mesmo tempo a segurança de que existe um Deus maior, um ser supremo que possa realmente lhe vir ao encontro nos momentos das necessidades. E o fator econômico, ele pode resultar em diferentes padrões de envelhecimento? Pode. Há muitos idosos que têm um poder aquisitivo muito alto, porque conseguiram se aposentar, de uma certa forma, com um valor da aposentadoria mais alto que os outros. Ou porque os seus familiares dispõem maior de bens e proporcionam àquele idoso uma qualidade de vida significativa. Mas não é automático, não significa que idosos que têm maior poder aquisitivo vivem melhor do que aqueles que têm um baixo poder aquisitivo. Não é. Porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que realmente é muito pobre, muito necessitada, mas com aquele pouco que ela tem, ela consegue viver e às vezes o nível de felicidade, às vezes é maior do que aquele que tem um poder aquisitivo maior. E entre homens e mulheres, existem diferenças nesses padrões? Existe também uma diferença. O fato é que as mulheres vivem mais do que os homens. Em todas as pesquisas, as mulheres vivem mais do que os homens. É ainda uma grande questão que se pergunta. Há alguns indicativos. Um, primeiro que vocês, mulheres, cuidam mais do que os homens da própria saúde. Vão com mais frequência aos médicos, de uma certa forma, têm uma vida mais regrada. Não se envolve muitas vezes com uma série de questões que durante, por exemplo, a juventude, os jovens se envolvem, seja com droga, seja com acidente de carro, ou com uma vida violenta, que de uma certa forma a mulher se preserva. E esse autocuidado que as idosas têm. É muito comum a gente encontrar agora na pesquisa, idosas que fazem os seus exames periódicos, que vão ao médico com certa frequência, ao cardiologista, ao ginecologista, que são acompanhadas por um geriatra, e que de uma certa forma faz com muita disciplina esses exames. Agora falando um pouquinho do projeto, qual a metodologia que foi utilizada para fazer essa avaliação dentro dos padrões de envelhecimento? Muito interessante porque nós começamos a conversar entre os programas de pós-graduação no Brasil. Nós temos hoje cerca de 12 a 15 programas em várias universidades públicas e universidades particulares. Nós fomos, de uma certa forma, convidados por duas universidades na Alemanha e na Holanda para poder fazer uma pesquisa no Brasil sobre idosos centenários. Mas, ao fazer um levantamento, nós descobrimos que há hoje no Brasil cerca de 12 mil centenários e que talvez a gente não teria um acesso tão fácil a idosos acima de 100 anos. Nós decidimos, as universidades envolvidas, em fazer um corte de escolher a idade de 80 anos, que é o número que nós temos hoje no Brasil mais significativo, acima de 80 anos. Partimos da pergunta-chave que toda pesquisa precisa ter, ou seja, aquela pergunta que nos instiga, de fato, a fazer pesquisa. Por que alguns idosos vivem mais e melhor do que outros? Ou por que alguns idosos não conseguem ter uma qualidade de vida? Uma vez feito essa pergunta, nós começamos, então, a ir atrás do que nós chamamos de referenciais teóricos, que faz parte de uma metodologia, ver quais são os autores que mais escreveram e que construíram instrumentos de pesquisa, que são chamados também de escalas, para poderem ser aplicadas. Disso, nós começamos, então, a organizar o nosso trabalho. E aqui em Brasília, nós combinamos de fazer a pesquisa com idosos que vão até um ambulatório de um hospital universitário, que fazem essa frequência das suas consultas. Então, nós organizamos de forma que, no primeiro contato que o idoso vai, ele encontra-se com o médico, o médico faz uma anamnese médica, faz um levantamento da sua história de vida. Nós perguntamos para ele uma série de questões que estão relacionadas também a respeito do que nós chamamos da sua capacidade cognitiva e passamos depois para medidas antropométricas, que são avaliação do tamanho da cintura, tamanho do quadril e várias medidas, o tamanho também do seu braço, dos seus músculos. Fazemos um exame que mede a densiometria óssea e, ao mesmo tempo, também a densiometria dos músculos, para depois, fazendo exame de sangue, a gente retornar ao médico para poder fechar o diagnóstico. De forma que a gente faz uma avaliação de mais ou menos 23 itens dos idosos, incluindo exame de sangue e também o que nós chamamos de metilação de DNA, que são aqueles elementos genéticos que eu falava anteriormente. Todo esse processo que o idoso começa e finaliza com a última consulta, leva mais ou menos em torno de 30 dias, de uma certa forma, que a gente fecha, então, aquele acompanhamento com o idoso. Então, nós temos uma metodologia de pesquisa que é rigorosa, que é exigente e que tem uma boa fundamentação também teórica para poder realmente chegarmos a resultados confiáveis no que nós estamos investigando. E isso também foi feito em outras cidades ou somente aqui em Brasília? Foram feitos também em Campinas, pela Unicamp, está sendo feito também na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós, em Brasília, ficamos com idosos que vêm até um ambulatório de um hospital universitário, Campinas ficou responsável de fazer essa pesquisa a domicílio, de casa em casa, e Passo Fundo ficou responsável de fazer a pesquisa nas instituições de longa permanência, que comumente nós chamamos de abrigo ou de asilo. E em que fase que está a pesquisa? Ainda nessa parte de investigação? Nós estamos ainda na parte de investigação, de levantamento de dados, Nós temos alguns dados que ainda são muito provisórios, porque nós demos início ainda nesse ano de 2016, mas nós acreditamos que até o final desse ano nós já vamos ter dados bem significativos dessa pesquisa. Já dá para ter uma ideia, Vicente, de como está o Brasil em relação a outros países, no que diz respeito a esses padrões de envelhecimento? Nós melhoramos muito. A cada ano que o Brasil tem passado, a cada ano a expectativa de vida tem sido maior. Isso realmente nos alegra muito que nós estamos saindo de uma situação de países em desenvolvimento para padrões mais ou menos de países desenvolvidos. Ainda falta muito a gente poder chegar lá, mas as indicações, aquilo que de uma certa forma mostra que possa acontecer é que nós temos realmente muita coisa ainda a colher de bons frutos dos investimentos que foram feitos ao longo do tempo, seja pelo conhecimento, seja pela ciência. Pessoas que se mantêm ativas intelectualmente, elas, mesmo depois até da aposentadoria, elas conseguem envelhecer mais saudável? Mais saudável porque essa questão do conhecimento que nós chamamos de reserva cognitiva, que é a capacidade não só de lembrar, mas de fazer relações com outras coisas, faz com que o idoso tenha uma qualidade de vida melhor. Até mesmo para poder fazer suas escolhas. Algumas pesquisas que já existem têm falado que pessoas que têm um número maior de anos de estudo ou que são professores e que mantêm pelo menos uma leitura diária, ela tem significativamente maior probabilidade de ter uma vida mais longa do que as outras. Ok, Vicente. Então eu agradeço a sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, estou à disposição. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto